Depois de mais de três anos, a Organização Mundial da Saúde decretou o fim da emergência sanitária da Covid-19. A doença matou mais de seis milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil, foram mais de 700 mil vidas perdidas. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, comentou a decisão da OMS e defendeu a importância da vacinação. Um alerta. É hora de intensificar a vacinação. As hospitalizações e óbitos pela Covid-19 ocorrem principalmente em indivíduos que não tomaram as doses de vacina recomendadas. Por esta razão, o Ministério da Saúde, ao lado de estados e municípios, realiza desde fevereiro um movimento nacional pela vacinação de reforço para a Covid-19. Esta é a forma mais eficaz e segura de proteger nossa população.